Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O que, o que, diz? Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Do pesadelo, eu desacreditei, me infelizquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar com medo Que esses todos convidados, essas flores, esses valos Essa sua mentira, adonem-se esse teatro Olha pro seu medo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você é